Nossa, a Claro TV+, tem tudo o mesmo, hein, Paulo? E já vem com os melhores streamings. Sério, tem Globoplay? Com um montão de filmes, séries, futebol. Tudo isso junto por apenas R$ 119,90? Quem conhece, quer. A Claro TV+, já vem com Globoplay, Netflix, Max, YouTube, e agora com Apple TV+, além dos melhores canais ao vivo. Faça as contas, é o melhor jeito de economizar. A Claro TV+, já vem com Globoplay.